Sim, o Performance Bond, que é o seguro obra pública, o que é que é isso? Toda obra que for licitada pela prefeitura, com a construtora, tem que ter a obrigatoriedade de uma empresa seguradora para garantir a realização dessa obra ou devolve dinheiro para o poder público. O que não pode é termos obra que não termina nunca, ou tendo aditivo, 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 cada vez mais gastando mais do dinheiro público, sem uma definição. Infelizmente foi vetado na sua integralidade pela executiva, a justificativa foi um veto jurídico pela inconstitucionalidade, mas eu não acredito dessa sorte, fiz todo um trabalho de análise com minha equipe jurídica, inclusive o professor Modesto Carvalhosa participou na ajuda, mostra que há sim constitucionalidade, assim competência do município, para definir a destinação do dinheiro público dentro da nossa cidade, já que é arrecadada aqui. Vou fazer a defesa para derrubar esse veto e espero que os vereadores que votaram na unanimidade pela aprovação sigam essa unanimidade e derrubem o veto do prefeito.